olá gente tá machucado meu dedo, ai ai tudo bom com vocês? com vocês, com vocês, com vocês, com vocês com vocês, com vocês, tudo bom com vocês? Com vocês, com vocês, com vocês, com vocês Eu sou a Dona K A-S-M-E-R Vou tirar esse óculos aqui Ah, falta uma coisa rapidinho Minha aguinha, né? Esse Rio de Janeiro não pode faltar Então, antes de começar o vídeo Calma aí, mais um pouquinho Então, gente A primeira coisa É que Tá muito difícil pra gravar vídeo Aqui em casa Muito difícil E aquele gravador que eu tenho Ele capta muitas coisas, gente Ele é muito sensível Então, se esse aqui já captava as coisas de fundo externas Imagina aquele que eu passo um mal de raiva Gravando ASMR Eu fico Esse cara já tive um monte de vídeo que eu gravei tudo Quando eu fui escutando Tava escutando que tinha barulho de fundo Mas aí quando eu fui editar Nossa, ficou impossível, mano Nem era vídeo de ASMR Era vídeo Tente não dormir Não, quer dizer Era vídeo Do fim de você dormir Porque, mano, tava impossível É muito barulho de fundo aqui em casa Eu tento pegar um bom horário Mas nunca é um bom horário Então, por isso que hoje Eu estou com esse daqui Meu antigo Esse aqui não capta tanto Os sons externos Então, dá pra gravar Tá captando alguns aqui Mas, gente, não tem como É impossível Se eu pudesse De verdade Por vocês Eu pagaria todo mundo Pra ficar quieto Ou, sei lá Enfim, né Mas não tem como Eu fico muito Eu não fico nem mais chateada Mas eu fico Bolada da vida Que não consigo gravar ASMR Enfim Um dos motivos é É porque ele é muito sensível Então ele capta tanta coisa E o segundo motivo É porque eu estou sem a esponjinha ainda Tá bem Então ele Ele pega muito som A partir de hoje Desse vídeo A maioria dos meus ASMR Vai ser com esse mesmo Até eu encontrar um dia Alguma forma De abafar os sons externos Daquele microfone Daquele microfone Tá bom? Nossa, vocês só carinham a minha cara Se eu postasse ASMR Que eu estou gravando com ele Tem muito barulho Ah, pra só falar Mas tem programa Pra editar o áudio Pra tirar ruído Esse negocinho Gente, realmente tem E eu tenho O programa Só que Ele não faz milagre também, né Não tem como tirar todos os sons externos Perfeitamente Mas eu tento Eu tiro Do vídeo aqui No canal Último vídeo Eu fiz isso E consegui mais Mesmo assim Fica muito estranho Então Então Me perdoem Me perdoem Me perdoem Se vocês gostam mais do microfone Mas por enquanto vai ser usado esse aqui mesmo Tá bom? Até eu arrumar um jeito de Sei lá Fazer uma caverna E começar a gravar vídeo lá Pra não ter sons externos Pelo amor de Deus Ah Calma aí Um pouquinho de água Então Gente Então 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 Esse vos aviso Acho que ficou bastante longo É Foi isso Vocês mesmo Do barulho Do meu quarto Eu falei do meu quarto Não sei É Eu tô tendo que gravar Aqui na sala Por conta dos barulhos Do meu quarto Do meu quarto A janela dele É diretamente Pra Pra rua Então Não tem como Eu acho que esse fundo é bom Né? É uma cor Só é verde Dentro do sofazinho E umas tomadas Esse aqui O negócio aqui Então Infelizmente Ou felizmente Vai ser esse fundo mesmo Tá bom? Gente Me conta tudo O que vocês acham Disso tudo Aqui embaixo Nos comentários Dê usar esse microfone aqui Que vocês acham melhor Ou tentar gravar Alguma outra ainda O que vocês acham Desse fundo aqui Fala tudo Solta um aço aí Nos comentários Ah também tem Meu Instagram Me segue aqui Vai estar aparecendo Me manda uma sugestão Ou fala Sara Ou toca Faz esse tal vídeo aqui Que eu tô notando tudo Tá bom gente? Então 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 Vamos lá Pra mais um vídeo Tá bom? Tá bom Não esquece O seu gostei aqui E se inscrever no canal Ah E o seu comentário também Que é muito importante Tá bom? Então Vamos lá Vamos lá Gente Me perdoem Meu disparo Desses dentes Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor É cara que é só eu começar A gravar esse MR Que começa Ombro na casa de vizinho O metro passando Um em cima do outro Um atrás do outro Toda hora Começa a carro buzinando Como gente Tudo que vocês podem imaginar É assim Também tem esse passarinho chato Que fica no fundo Tem gente Que fala que gosta Mas Gente Eu não posso controlar Nem as pessoas Que é tirar Os animais Que ficam no fundo Então Me perdoe Ah Também eu tô meio revoltada Mas eu não tô revoltada Não Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Mas eu não tô muito não Tic 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 t Esse aqui é da luz É da luzinha que eu uso pra gravar E ela agora tá fraquinha, fraquinha E a luzinha que eu uso pra gravar A luzinha que eu uso pra gravar E 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 a luzinha que eu uso pra gravar Ai gente, muito obrigado Pelos quase 7k Fazer um tema bem surpreendível Muito, muito bom Gente, é a mesma coisa que sempre Eu não sei o que falar Não sei nem o que está acontecendo na minha vida Só quero falar para vocês Porque eu estou muito, 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 muito grata Muito grata, muito grata, muito grata Muito grata por tudo isso que está acontecendo aqui O carinho de vocês é enorme Eu vou falar vocês, vocês, vocês Porque tem gente que gosta, agora eu falo isso no começo do vídeo Vocês, 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 vocês Vocês, vocês, vocês Vocês, vocês, vocês Gente, esse barulho Não sei se vocês estão conseguindo ouvir esse barulho Mas eu acho que o vizinho deve estar quebrando a casa dele Não sei o que está acontecendo Já já estou indo lá para reclamar Obrigada Vocês, 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 vocês Vocês, vocês, vocês Vocês, vocês Vocês, vocês, vocês Eu vou pingar agora Te mandar Gotinhas E energias pra você dormir Agora você vai dormir Agora você vai dormir Agora você vai dormir Agora você vai dormir Tome 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 Agora você vai dormir Tome 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 Agora você vai dormir Agora você vai dormir Agora você vai dormir Tome, tome, tome Agora você vai dormir, dormir, dormir Tica, tica, tica Vocês, 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 vocês Vocês, vocês, vocês Vocês, vocês Vocês, 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 vocês Vocês, você aí Que tá vendo agora, que tá assistindo Você vai pegar todos os seus problemas Que você tá pensando agora e que você tá assistindo E você vai esquecer todos eles, todos eles Agora, você vai esquecer todos eles Agora e você vai tome Você vai tomar Toda sua insônia 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 Você vai esquecer Você vai esquecer Tome 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 Tô passando agora Tô passando agora Agora seus olhos estão pesando Eles estão pesando Seus olhos estão pesando Você tá dormindo Você tá dormindo agora Você tá dormindo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Se você tá acordado aqui Não esquece o gostei Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau